Vamos de informações do setor policial? Vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto, 6 horas e 39 minutos. É hora da gente saber as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. O Alfredo já começa falando de um adolescente que foi assaltado ao chegar na rodoviária aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, 17 anos, esse jovem chegava em Três Lagoas, vindo de Arassatuba, interior de São Paulo, quando desembarcou no ônibus na rodoviária de Três Lagoas, estava caminhando para a residência aonde ele mora com os pais e foi abordado por um homem de 22 anos que, armado com uma faca, anunciou o assalto. Exigiu dinheiro e também o celular da vítima. A vítima é essa que entregou os objetos para esse autor para não ser ferida ali, lesionada, porque estava bastante alterado esse homem. A vítima é essa que correu para poder se salvar após entregar os objetos. Após se esconder ali atrás de alguns carros até a chegada da polícia militar, ele foi atendido pelo Getan, um grupo especial tático, especial de motos, que pegaram as características junto com essa vítima do suspeito e durante esse momento em que os policiais pegavam essas informações, foi avistado o suspeito, adentrando novamente na rodoviária. Os policiais foram até o local. O homem tentou fugir dos policiais, mas foi abordado ainda dentro do saguão da rodoviária, aonde esse homem de 22 anos estava com R$ 65 e um dos documentos ali da vítima. Foram levados da vítima no momento do assalto, Ana, R$ 300, o celular e a carteira. Agora, preso em flagrante, o homem está. E sobre a origem e o destino desse dinheiro, o mesmo não relatou, mas acredita-se que ele teria utilizado o dinheiro para poder fazer aquisição de entorpecentes e também de álcool para poder fazer o consumo durante a noite e madrugada ali nas imediações da rodoviária, aonde vários usuários, vários viciados acabam ficando o dia e a noite perturbando e causando estresse aos usuários de ônibus que vão ali para poder desembarcar ou embarcar nos veículos que fazem os destinos interestaduais aqui na região de Três Lagoas, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Esse já desembarca em Três Lagoas com uma sensação negativa, né? É por isso que a gente sempre fala da importância de se ter mais revitalização, policiamento no terminal rodoviário. Inclusive, obras estão ocorrendo ali no terminal rodoviário de revitalização, de melhorias. O terminal rodoviário, inclusive, será cercado, terá gradil justamente por conta disso. Ontem eu vi, inclusive, tinha viaturas ali da polícia durante o dia, mas a gente sabe que não é possível, né, ter polícias 24 horas em todos os locais. Então, por isso que essa obra aí será importante, inclusive, cercar ali o terminal rodoviário, ter essa grade, ter um controle de quem entra, de quem sai ali do terminal, para evitar justamente situações como essas, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente, é um problema crônico que é enfrentado por várias rodoviárias do Brasil, locais com grande fluxo de pessoas chegando e saindo, pessoas que carregam consigo valores, dinheiro, para poder se alimentar ou simplesmente comprar outra passagem para fazer aí uma baldeação. Então, esse pessoal aproveita esse movimento intenso de pessoas para poder fazer a pedida de dinheiro. Além, é claro, de saber que ali as pessoas que estão chegando ou estão saindo estão só de passagem, não estão ali rotineiramente. Então, essas pessoas acreditam que estando ali vai conseguir faturar alguma moeda, algum dinheiro para poder fazer a aquisição do entorpecente. Além, é claro, daquelas pessoas, os famosos espertalhões que se fazem ali de pobres, coitados ou deficientes físicos para poder arrecadar dinheiro e não trabalhar. Esses problemas acontecem em várias rodoviárias do Brasil. Entre as aguas não é diferente. Aonde tivemos até situações piores, como mortes, disparos de arma de fogo. E a gente vê que locais como esse, aonde ontem tivemos duas ocorrências, além desse assalto, tivemos também um outro homem, Ana, de 34 anos, que além de estar totalmente bêbado, embriagado, sem camiseta, tentou embarcar em um ônibus sem pagar passagem, deu trabalho para o motorista do ônibus, para os funcionários da rodoviária. Segurança contratado pela prefeitura, que teve que tentar intervir, não conseguiu. Foi necessário o apoio da polícia militar. Homem esse que foi levado para a delegacia, prestou esclarecimento, mas por não haver um crime grave ali, ele foi liberado. E, posteriormente, a ser liberado da delegacia, ele voltou para a rodoviária para poder dar trabalho novamente. Infelizmente, é um problema crônico. E a gente vê que essas pessoas, elas continuam nessa vida porque elas conseguem o que mais elas motivam de forma fácil. Uma é o dinheiro, para poder conseguir adquirir os produtos a qual elas consomem, que seja o crack, a maconha ou a bebida alcoólica. E a outra é o acesso fácil a esses produtos, já que alguns dos bares ali na volta fornecem esse tipo de bebida alcoólica a essas pessoas e tem locais ali, casas abandonadas, locais ali de kitnets, aonde traficantes se escondem, se infiltram no meio da população para poder fazer a venda de entorpecente a esses homens que continuam na rodoviária perambulando e consumindo entorpecentes e fazendo ali a verdadeira desordem do local público, Ana. Exatamente, Alfredo. Mas falando em drogas, Alfredo, a gente fala agora de um homem de 28 anos que foi preso com 160 quilos de drogas no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Um homem esse de 28 anos, o SIG, setor de investigações gerais, estava investigando o furto de um carro ocorrido lá no estado de Mato Grosso, na capital Cuiabá. A polícia de lá teve informações que esse carro estaria em Três Lagoas e entrou em contato com o SIG local. A delegacia do SIG, setor de investigações gerais de Três Lagoas, após receber essa informação, começou a investigar e conseguiram descobrir os investigadores que esse carro estaria na rua Alaor Pimenta de Queiroz, lá no bairro Vila Alegre. Os policiais então foram até a rua, percorrer a rua onde localizaram esse veículo Etios, estacionado em frente a uma residência, só que com as placas que não convergiam com o número repassado pela polícia de Mato Grosso. Durante o momento ali que os policiais faziam a investigação, o homem se aproximou e desconfiou da ação policial, mas ele foi abordado. Durante o interrogatório, o homem disse que não teria nenhuma ligação com o veículo, não sabia de que era o carro, só que ao ser revistado, que é um trabalho de prática da polícia, seja ela militar ou civil, por questão de segurança, foi encontrado no bolso do homem as chaves do carro. Aí o homem não conseguiu dar outra versão que não fosse confessar que estava com o carro. Carro esse que teria sido abastecido com 160 quilos de drogas, 140 quilos de maconha e 20 quilos de skank, drogas essas que seriam levadas aí para o estado de Goiás, onde seria distribuído para as demais localidades e regiões ali, Goiana e Mineira. Agora a polícia investiga o caso para saber aonde esse treslagoense abasteceu essa droga, se ele pegou o carro já com a droga e o destino exato, para qual cidade seria levada essa droga e quem seria o contratante, o dono dessa droga, que seria levada aí para esses estados na qual o mesmo disse que seria entregue esse entorpecente, Ana.